Ah, aqui vem a minha nuvezinha negra Wednesday, por onde andaste? Por aí Que é que tu estás a usar? A Parker diz que é um apontamento de cor Bom, apesar de apreciar claramente um cavalo com uma lança na cabeça, a cor é... Ela diz que realça o meu sorriso Wednesday, tu não tens sorriso Acontece que eu tenho muitas coisas que tu desconheces